Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar de shampoo a seco Por isso que eu tô assim, ó, tudo cagada, tudo lambida Parece que a vaca lambeu, você fez Mas calma, 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 Brasil Que eu vou dar um jeito nesse cabelo Vou dar um jeito junto com vocês Mostrando pra vocês como que eu faço, tá? Quem me acompanha aqui no YouTube Viu que no vídeo de favoritos Eu favoritei um shampoo a seco E contei pra vocês que antes Eu não gostava muito Daí de repente eu passei a gostar O shampoo a seco que eu mais, mais, mais gostei Foi esse daqui Que é da Batiste Que tem esse daqui, ó, Volume Que ele tem Dry Shampoo XXL Volume Eu acho que isso, essa fórmula Talvez do shampoo a seco da Batiste Fez muito bem pro meu cabelo Deu um resultado incrível e eu gosto muito Até mesmo porque eu preciso de volume, né, minha gente? Porque cabelo aqui é uma coisa que falta Eu sei que não é novidade nenhuma Mas como muitas de vocês pediram Trouxe aqui como que eu aplico Essa belezinha aqui Então simbora, vamos lá Vamos ficar com o cabelo melhorzinho agora Gente, eu não tenho muito cabelo Então no meu dia a dia Vou ser super sincera com vocês Eu simplesmente faço assim, ó E vou aplicando Eu não faço divisão certinha, não Mas se você tem mais cabelo Porque olha aqui, né? Olha só o tanto de cabelo que eu tenho Eu sou uma pessoa desprovida de cabelo Mas se você foi abençoada pela natureza E tem muito cabelo, amiga Divide seu cabelo Eu começo, gente Como eu falei, eu não tenho muita regra, tá? Mas meu cabelo é muito fino E ele enceba muito fácil Porque eu moro numa cidade muito quente Então, ó Eu separo uma mecha Uma coisa muito importante Chacoalhar Porque o shampoo a seco Ele tende a... O pozinho do shampoo a seco Tende a sedimentar aqui no fundo Então, ó Dá uma chacoalhadinha E espirra com uma certa distância, tá? E sentiu o geladinho? Deixa ali Vai passando em todas as mechas do seu cabelo Olha só como... Aqui vocês vão ver Ele fica bem branquinho, tá? Eu não esfrego agora Eu esfrego só depois Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui Desse lado, tá? Terminei de aplicar assim, ó Em todo o cabelo E se você gosta também De um voluminho na franja Você pode separar aqui A parte da frente da sua franja E aplicar o shampoo a seco Aqui assim, tá? Olha só Outra coisa que eu gosto de fazer também No meu cabelo, gente É aplicar aqui assim, ó Aqui assim Porque eu acho que Às vezes a gente esquece De aplicar aqui atrás Eu tô parecendo a moça do grito Moça do grito Vamos seguir, gente A gente esquece de aplicar aqui atrás E é um lugar que tem bastante Olhosidade também Então você vem e aplica aqui assim Aplicou em toda a cabeça Agora, gente É só você vir fazendo assim, ó Com os dedos, tá vendo? Ó, meio que balançando a cabeça O cabelo Outra dica também, gente É evitar também Ficar passando muito a mão Então assim, ó Vai fazendo assim De leve Mas também não fica Tipo, encebando o cabelo Com a mão, não É só mais pra tirar o branquinho Do... Do shampoo a seco, sabe? Você vai ficar parecendo um leão Mas depois é certo Olha só Como que já dá uma boa diferença Que o cabelo fica bem mais soltinho, ó Aqui tá um pouco branco ainda, gente Porque eu já sou loirinha Mas, ó Tá vendo? Como o cabelo fica bem mais soltinho E aquele aspecto de oleosidade vai embora Uma coisa muito legal também Pro meu caso Que tem um pouco volume de cabelo É que quando eu uso shampoo a seco Eu consigo modelar mais meu cabelo, ó Eu consigo deixar ele aqui assim, ó Tipo, com um tupetezinho mais ajeitado E tudo mais E mais uma dica também Pra você que quer disfarçar ainda mais Esse efeito de aspecto de cabelo sujo É, depois que você passou o shampoo a seco Você faz um nozinho Prende seu cabelo assim Com um coque, assim, ó Que nem a gente faz mesmo no dia a dia Deixa algumas meia horinha, assim Ou enquanto você tá indo pro trabalho No carro E daí depois, na hora que você soltar Ele vai tá com volume e com umas ondas bem legais Soltando o cabelo Vamos lá, ó Solto ele Só dou uma balançada E olha só o caimento que ele dá E como não parece que tá sujo, gente Uma coisa é fato Você vai poder estranhar Quando você usa shampoo a seco Seu cabelo tende a ficar um pouco mais duro Isso ajuda a modelar o cabelo Ele fica onde você coloca ele pra ficar Entendeu? E vou deixar passando aqui o vídeo Do começo do vídeo Eu falando com o cabelo sujo Pra vocês verem a diferença Olha só O cabelo fica realmente Parecendo que não tá sujo Lógico, gente Não fica com aquela coisa Com aquela sedosidade Com aquele brilho E tudo mais Mas é uma excelente sugestão E técnica Pra você que não quer lavar Todo dia o cabelo E também pra você que precisa De um cabelo, ó Rapidinho, pronto E vai sair Não vai ter muito tempo pra lavar Em relação ao preço, gente Na época que eu comprei Eu paguei em torno de vinte e poucos reais Vinte e cinco Por aí Hoje ele tá mais caro, tá? Eu dei uma pesquisadinha na internet Estar trinta e nove, noventa Até cinquenta e poucos reais, tá? Se você achar por até uns trinta e poucos Quarenta reais Eu até acho que vale a pena Mas se não, amiga Se joga no velho truque do talco Talco Johnson Talco, talco Talco de bunda, de nenê, talco Se joga porque dá certo sim Ou também você pode usar aquele truque Que eu uso muito também Já falei muito isso no Snapchat Se você não me segue, segue lá Que é lavar só a franja Que daí já dá outro aspecto pro cabelo, tá? Ah, em relação a este Shampoos a secos aqui Da Batiste Não tem só essa versão Tem outras versões Outros perfumes Ele tem um cheirinho muito gostoso Que eu particularmente gosto bastante Mas tem a versão fresh A versão blush Que é tipo cheirinhos diferentes E também acho legal falar Que tem uma versão Que é pra cabelos castanhos Que aquele talquinho branco Sabe? Que eu mostrei aqui pra vocês Que espirra do shampoo É castanho Então seu cabelo não vai aparecer tanto Aquela coisinha branca, tá? Mas fica a dica Para as meninas que tem luzes Tem cabelo escuro Mas tem luzes na ponta Californiana Eu já escutei Algumas resenhas Inclusive uma resenha Da Ju Góis Falando que Esse daqui Na versão castanho Tende a amarelar o loiro Então fica aí a dica pra você Talvez seja melhor mesmo Esses daqui Versão normal É só fazer assim, gente Que o branquinho O branquinho vai embora Bom, é isso Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o joinha aqui embaixo Pra mim Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não é inscrito E não deixem também De me acompanhar Nas redes sociais, tá certo? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau